Diretor Executivo da Associação HAC, Sisto dos Santos, lá confida, também sofre moras leuquímia, cá, cancro, urân. Diretor Clínica, Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia, ba-RTTL e RATETEN, ativista de direitos humanos, Sisto dos Santos, Rússica Is e a Sala Medicina Interna, Hospital Nacional, sexta-feira, madrugada, também sofre moras leuquímia. Diretor Clínica explica, madrugada, sofre moras leuquímia, maibê durante leuquímia, láhalo tratamento, nuné ikus mai foimpacto ladiak banyavida. para o uso dos anos, para o uso dos anos, acalou a fé tabera, foram desculpa, durante o controle de nós, estamos morando com as relações, O ex-diretor da Associação RAC, Manuel Monteiro Triste, também ativista de Akida, sempre firme, pode defender direitos humanos, não contribui mais para o processo de construção do Estado. O ex-diretor da Associação RAC, Manuel Monteiro Triste, também ativista de Akida, o ex-diretor da Associação RAC, Manuel Monteiro Triste, também ativista de Akida, o ex-diretor da Associação RAC, Manuel Monteiro Triste, também ativista de Akida, o ex-diretor da Associação RAC, Manuel Monteiro Triste, também ativista de Akida, o ex-diretor da Associação RAC, Manuel Monteiro Triste, também ativista de Akida,